76 bilhões de reais do FGTS vão ser investidos na construção de moradias. Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também vão financiar obras de mobilidade urbana e saneamento básico em todo o país. Segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, isso significa a geração de 3 milhões e 700 mil empregos. Nós estamos apresentando a maior proposta feita pelo Fundo de Garantia para a construção de casa própria. São 76 bilhões de reais que serão colocados este ano para a construção da casa própria para a população de baixa renda. Já foram contratados os 20 bilhões e só esses 76 bilhões vão gerar 3 milhões e 700 novos postos de trabalho. Além do novo programa que é o ProCotista, onde nós criamos 10 bilhões de reais neste programa que vão permitir aos trabalhadores que têm renda familiar acima de 1.600 reais a receber um financiamento de 400 mil reais. Além de mais 14 bilhões para saneamento básico e mais 10 bilhões para a mobilidade urbana.